É um poema de 49 páginas, imagina, equivalente, pelo menos na visão das universidades europeias, a Homero, com alegria da Leodiceia, a Divina Comédia, de Dante Alighieri, de outros clássicos, os Rosíadas e Camões, só que aqui no Brasil ninguém ouviu falar dessas coisas, ninguém cultiva, né? Então, um pequeno trecho, que eu acho que é o trecho mais bonito de quando o guerreiro Tupi é preso pelos seus inimigos. Diz-nos quem és, teus versos canta, ou se te abraça, defende-te. E então começa o Grande Guerreiro. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Eu sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros, descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora derrante, por fado e constante. Guerreiros, nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Já vi loucas brigas de tribo inimigas, e as duras fatigas da guerra prover. Nas ondas mendazes, sente pelas faces, os ventos fugazes dos campos de amém. E os campos talados, e os arcos quebrados, e os piagas coitados, já sem maracás. E os meigos cantores, servindo a senhores, que vinham traidores, com mostras de paz. Meu pai a meu lado, já cego, e ralado, de penas quebrado, firmava-se em mim. Eu era o seu guia, na noite sobria. A só alegria que Deus me deixou. Não mais me contenho. Nas selvas me emprego, e das frechas que tenho me quero valer. E então, forasteiro, caí prisioneiro, do bando guerreiro com quem encontrei. Não viu, não enguinava-o, mais forte e mais bravo. Serei vosso escravo. Aqui virei ter guerreiros. Não tolho, pranto que choro. Se a vida eu reclore, também se embora. Obrigado.